Está a decorrer, neste momento, a campanha nacional do mês da prevenção dos maus-tratos na infância e adolescência e, conjuntamente com o Clube Desportivo Praia de Mil Fontes, nós estamos a realizar uma ação de sensibilização precisamente para esta causa, ou seja, para a prevenção dos maus-tratos às crianças e aos adolescentes. Este jogo, tal e qual como na vida, nós temos que cuidar e proteger as nossas crianças e, então, é precisamente fazer a ligação ao desporto, que é uma atividade saudável, à prevenção dos maus-tratos nas crianças e adolescentes. Qual é a importância que vê nos clubes de futebol e também na Associação de Futebol de Beja em estarem associadas a este tipo de causas e qual é que acha que é o efeito que este tipo de colaboração pode ter nas famílias e nas crianças e na nossa sociedade? É muito importante a ligação entre os clubes esportivos e as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens e a prevenção, precisamente porque a grande parte das nossas crianças e dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, estão inseridos em atividades esportivas nos clubes. Portanto, as diferentes modalidades servem, precisamente, para prevenir os comportamentos de risco, uma vez que vão ocupar as nossas crianças e jovens em atividades saudáveis. Lógico que temos que aproveitar sempre esta ligação entre os clubes esportivos, as diferentes associações e as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. O Clube Desportivo Pareio de Mil Fontes tem tido e tem, acima de tudo, uma preocupação de cariz social. Entendemos que o desporto, e o futebol em particular, deve ser jogado não só dentro das quatro linhas, mas podemos extrapolar todas as questões desportivas, mas, acima de tudo, questões sociais, para fora das quatro linhas. E daí vem a nossa preocupação por questões, nomeadamente, ligadas à violência doméstica e, neste caso, hoje, aos maus-tratos na infância. Penso que a envolvência e a participação da comunidade é também importante, quer para trazer adeptos ao campo, mas, acima de tudo, para uma tomada de consciência coletiva. E, então, isto, resumindo, a nossa preocupação parte, parte, essencialmente, daí. Os clubes de futebol apostam muito na formação, apostam muito naquilo que é o jogo jogado, mas também naquilo que é o jogo fora de linhas, como foi aqui referido. Até que ponto é importante o futebol estar mais envolvido nestas causas sociais? Até que ponto é importante as crianças sentirem que também aqui têm um apoio na forma como são incluídas, na forma como devem ser protegidas na nossa sociedade? Nós temos um projeto desenvolvido a partir do nosso gabinete de psicologia, que envolve, ou, aliás, que tem um entendimento do atleta em todas as suas vertentes. Nós entendemos os nossos jogadores, ou as nossas crianças, não só no plano desportivo, mas também no plano social e no plano académico ou escolar. Daí estarmos a desenvolver algumas atividades, nomeadamente no campo académico, com parcerias com os estabelecimentos escolares, também com o desenvolvimento de uma sala de apoio ao estudo. E, nesta sequência, logicamente que as questões de ordem social são importantes, quer para o desenvolvimento dos nossos atletas, mas também para o envolvimento dos seus encarregados de educação, das suas escolas e da comunidade em geral. A Associação de Futebol de Veja tem sempre que socialmente apoiar estes clubes, estas associações que tentam, de alguma maneira, fazer alguma coisa. Os crianças e jovens que recebem maus tratos, a Associação de Futebol de Veja está 200% pronta para colaborar e para ajudar e vamos fazer mais medidas, ver se melhorarmos alguma coisa no nosso distrito. Qual a importância do futebol em causas sociais e de que forma é que o futebol deverá estar cada vez mais envolvido em causas como estas? O futebol deve, em todo o mundo, deve estar sempre envolvido porque o futebol é um meio que chega rapidamente às pessoas e, por isso, nós, através do futebol, podemos chegar e tentar melhorar estes malefícios, que é a proteção das crianças, dos menores, maus tratos e a violência doméstica, neste caso, por isso, nós estamos prontos e vamos fazer tudo que está ao nosso alcance para colaborar com estas instituições.